Eu não vou sobreviver desse jeito, eu vou chamar aquele inimigo chato Vem, eu tô na tua casa Vem logo, luta comigo Ah, tá me chamando? Sim, tô te chamando sim, vem luta agora Vem, você acha que vai me matar? Você também não me mata Ah, matei Meu pai